Mandelão dos fluxos Pequeno MPC, caralho Aê, segura aí, caralho É o Pequeno MPC DJ Pequeno MPC Puta que pariu, caralho Cara de princesinha Toda educada Pro pai e pra mãe Exemplo dentro de casa Na pica ela senta Toda educada Pede por favor Pra tomar leitinho na cara Pede por favor Pra tomar leitinho na cara Pede por favor Pra tomar leitinho na cara Pro pai e pra mãe Exemplo dentro de casa Pro pai e pra mãe Exemplo dentro de casa Com o Pequeno MPC Ela está se envolvendo Com o Pequeno MPC Ela está se envolvendo Sem brincar, vai de boneco Hoje ela está tudo metendo Sem brincar, vai de boneco Hoje ela está tudo metendo Sem brincar, vai de boneco Hoje ela está tudo metendo Com pequeno MPC, elas tá se envolvendo Com pequeno MPC, elas tá se envolvendo Pequeno MPC, caralho Aê, segura aí, caralho É o pequeno MPC DJ pequeno MPC Puta que pariu, caralho Cara de princesinha, toda educada Pro pai e pra mãe, exemplo dentro de casa Na pica ela senta, toda educada Pede por favor pra tomar leitinho na cara Pede por favor pra tomar leitinho na cara Pede por favor pra tomar leitinho na cara Pro pai e pra mãe, exemplo dentro de casa Pro pai e pra mãe, exemplo dentro de casa Com pequeno MPC, elas tá se envolvendo Com pequeno MPC, elas tá se envolvendo Tem brincava de boneco, hoje elas tá tudo metendo Tem brincava de boneco, hoje elas tá tudo metendo Tem brincava de boneco, hoje elas tá tudo metendo Com pequeno MPC, elas tá se envolvendo Com pequeno MPC, elas tá se envolvendo A gente tem brincava de boneco, hoje ela tá se envolvendo Com pequeno MPC, elas tá se envolvendo Com pequeno, mama te rova pra usar Com pequeno que ela tá com preسم A CIDADE NO BRASIL